BUSH BABY WORLD Uau! Uau! Lexi! Olá! O que é que estão os dois aqui a fazer? Este é um piquenique privado Para a princesa! Mas estamos aqui para ver a princesa Oh! Esses que é que são brilhantes? Meninas, o que o Oni está a tentar dizer É que precisamos de uma estrela brilhante Da princesa! Porque as reis de árvores estão seizentas e enrocadas Parece ser grave Sim, acho que temos de os deixar passar Ok, podem entrar na área da floresta Mas, primeiro Não toquem em nada Não, comam nada Porque nós, as damas de companhia Passamos séculos Séculos A preparar o piquenique perfeito E não queremos que os traguem Convidados para o piquenique! E não queremos que as reis de árvores estão seizando E não queremos que as reis de árvores estão seizando